Você gasta mais tempo para fazer o acesso do que propriamente fazer a obra. Então, foi legal, foi um aprendizado, a questão de fazer os acessos intermediários, os acessos preliminares, uma coisa nova que eu não imaginava e foi bem bacana, foi bem bacana. Vamos continuar. Isso é um outro exemplo do caminho de serviço. Vocês veem que eu tive que fazer uma retirada de vegetação nos dois pontos e depois ir preenchendo o solo com esse agregado variado que eu tinha falado para vocês. Lembrando que todos esses pontos, a maioria desses pontos, eu vou ter que aterrar novamente e muitas das vezes até gerar alguns replantios. Vamos, Breno, por favor. Caramba, começou. E aí, pessoal, eu tenho que começar a fazer realmente as alças. Eu tenho que começar a fazer as alças, eu tenho que começar a fazer as pistas que foi inicialmente a nossa conversa. E aí o que acontece? No fundo, nessa segunda foto, eu já estou preparando, na primeira foto eu já estou preparando a base e no segundo eu já estou avançando, já colocando o impermeabilizante. O que acontece? Como a geometria tinha muitas alças, tinha muitas concordâncias horizontais, concordâncias verticais, era necessário uma grande quantidade de equipe de topografia. Eu tinha um setor, existia um setor de topografia na obra, com mais de cinco equipes, ao mesmo tempo, fazendo todas as medições de projeto executivo, evitando o retrabalho. Então, eu precisava fazer todas essas concordâncias, todas as concordâncias verticais, todas as concordâncias horizontais, sem erro, porque senão uma coisa não encaixava na outra. E é muito... Parece que nós estamos falando uma coisa que é óbvio, mas quando você tem um grande volume de equipamentos, um grande volume de material, toda uma logística que você precisa fazer liberações de frentes de trabalho, e essas liberações tinham várias fases de liberação, você tinha a fase de liberação do meio ambiente, que a gente vai começar a conversar depois. E depois eu tinha a fase de liberação da topografia, que realmente fazia todas as medições, fazia todos os pontos para realmente depois começar a fazer a aplicação, começar realmente a parte da terraplenagem, depois da pavimentação, depois das obras de artes especiais. Pode continuar, Breno. Legal, aí está mostrando uma outra alça. Beleza. Pode continuar. Legal. Eu acho que um detalhe interessante, e aí veio um insight aqui, eu acho que eu vou lembrar. O que acontece? Detalhe interessante que representa como o pacote do pavimento, e aí eu vou dar o exemplo da pista expressa, estava preparada para uma solicitação de carga muito pesada, uma solicitação, provavelmente, uma das maiores solicitações do Brasil, porque você estava colocando toda a carga do Porto de Santos até o Brasil Central, passando por ali. Então, o que acontece? Existiam, o pavimento, existiam várias camadas, várias camadas apresentadas no projeto executivo, e eram vários pavimentos. Eu peguei um pavimento, eu estava olhando um pavimento que eu achei bem interessante. Primeiro, vamos na fase de terraplenagem. Primeiro, era feita a melhoria e preparo do subleito. Nós estamos lá, na base, anterior à base, fazer a melhoria e preparo do subleito. E o aceite era através do controle tecnológico, com as medidas de deflexão, através do equipamento que chama Viga Bank, eu devo ter pronunciado errado, provavelmente. Mas isso, em pavimentação, vocês vão ver, quem já viu, vai entender o que eu estou dizendo. Então, esse equipamento, ele liberava para eu começar a montar as camadas. Depois, depois que eu preparava o subleito, vinha uma camada que a gente chamava de bloqueio, que era com bica corrida, cinco centímetros. Eu avançava ali de fora a fora desse bloqueio. Na sequência, nós tínhamos o rachão. era rachão estabilizado. Exatamente, que era 30 centímetros de rachão estabilizado. Depois, nós tínhamos o BGTC, que é brita graduada tratada com cimento. Então, esse composto, ele vinha com praticamente 18 centímetros. E aí, eu quero que vocês que vocês visualizem comigo, eu estou montando o paramento. Eu estou montando um em cima do outro. Eu estou montando. Primeiro, eu comecei com o tratamento lá de baixo. Depois, eu avancei o bloqueio, a bica corrida. Depois, eu avancei o rachão estabilizado. Depois, o BGTC. Depois, eu avancei o BGS com 12 centímetros de BGS. Olha só o tamanho que está isso. Que monstro, né? Bom, ufa, cheguei no BGS. Daí, eu aplico, eu começo uma outra fase. A fase de pavimentação. Aí, eu começo a aplicar os derivados do petróleo. Um chama imprimadura impermeabilizante. Ou CM30. No caso da obra, nós usávamos CM30. Então, vocês devem ter... Às vezes, vocês veem na rua e tal, o CM30. Aquela meleca que cola, escuro. Entendeu? Então, você passava o impermeabilizante, o CM30. Esse impermeabilizante, ele, como o nome diz, ele impermeabilizava esse BGS. Ele impermeabilizava esse BGS e ele tinha uma cura de até 36 horas. Imagina só fazer o planejamento disso. Por quê? Eu não posso parar à frente de trabalho. então, eu vou aplicar um produto que ele vai ficar 36 horas para eu poder continuar avançando o pavimento. Então, eu preciso sempre estar com um na frente, estar em outra frente, enquanto uma eu estou fazendo a imprimação, outra eu estou aplicando o BGS, depois eu terminei o BGS, eu começo uma outra frente, de forma que as equipes nunca parem. Essa é a nossa função, otimizar todos os processos. E aí, depois que a gente passou esse tal desse CM30 e aí curou, você vem com uma outra, um outro ligante, que ele também é derivado do petróleo, só que ele é RR2C. Mas para que ele serve? Cara, ele serve para ligar a próxima camada, que é o binder que você vai colocar. Pô, Sandro, binder? Cara, binder é um seu BQ de granulometria aberta. Vocês já devem ter visto aí na rua quando é aplicado pronto, prefeitura tapa buraco. É mais ou menos aquele que a granulometria é bem abertona, que você vê o índice de vazios nele e tal. Legal. Você vem com esse binder, você passa novamente o ligante, vai mais uma camada do binder, depois você passa novamente o ligante e aí, por fim, vem o CBLQ, que é o concreto de betur minoso usinado a quente, para você ver aquela, aquela, realmente, ele é muito mais fechado, a granulometria que nós usamos. Ela era com polímero, então, para melhorar a trabalhabilidade dele. Então, foi uma escola, tanto em cronograma, tanto em planejamento, tanto até em, realmente, no sequenciamento dos equipamentos. Mas ficou legal. Ficou legal. Bom, daí, cara, vamos pensar novamente aqui. quero que vocês venham nesse raciocínio. Nós estamos criando alças, nós estamos criando um cinturão rodoviário do zero. Se você está criando do zero, você vai ter desmatamento, você vai ter lençóis de água, você vai ter mananciais, você vai ter toda essa situação que você precisa tratar. Daí, antes da licitação, o cliente, ele contratou dois documentos e vocês vão escutar sobre isso. Um chamado EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e outro chama RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Esses dois documentos aí, que têm nomes estranhos, eles classificam como viável o empreendimento. Só que eles falam assim, olha, beleza, beleza, é viável, mas você tem que fazer, ao longo da obra, várias, várias obras, várias obras para minimizar o impacto nesses mananciais. Porque, amigo, a gente estava criando vias em áreas naturais, que carecem de uma preocupação extrema com o impacto nas áreas mananciais. Então, nesse sentido, foram criadas várias obras auxiliares, como aí, Breno, acho que é legal você passar no nosso próximo ponto aí. Isso daí é legal. Olha só, aqui, eu já começo com obras de meio ambiente. Eu tenho um dique de contenção e eu tenho todo um muro de contenção que faz com que eu filtre todo esse material que vai estar misturado com argila. Eu vou estar... Todo esse material devido à terraplenagem, ela vai ficar nesses diques. Então, o que acontece? Isso é uma das coisas que o... das obras auxiliares que a EIA e a RIMA orientavam para ser feito. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos bacias de sedimentação, sacarias, sei lá, caixas de limpeza para betoneira e vocês vão ver, caixas de limpeza para betoneira, toda obra, não é específico lá, não. Barreiras de contenção. Ou seja, existia uma equipe específica para tratar esse assunto. E aí, como eu falei atrás, ela liberava as frentes de trabalho. Quem liberava as frentes de trabalho iniciais era o meio ambiente. Depois de todas as ações serem tomadas, era liberado. Então, no final das contas, ele era o setor fundamental para o desenvolvimento da produção da obra. porque as obras no meu ponto zero, no meu cronograma, as obras do meio ambiente, elas empurravam o meu cronograma. Então, era um assunto muito, que precisava de muita atenção. E, realmente, existia uma equipe específica para ir liberando as obras. Tem mais alguma coisa aí de meio ambiente, Breno? legal. Olha as bacias, as sacarias que eu comentei, as bacias de sedimentação. Essas obras, elas tinham o objetivo de diminuir o impacto, diminuir o impacto aos mananciais, que, na lateral aí, amigo, meu pessoal, a lateral aí é a área natural. Nós estamos passando com as alças do lado das áreas naturais. Então, eu tenho que reduzir o impacto. Essa que era o nosso raciocínio, né? Essa que os documentos EIA e RIMA orientavam. Legal. Eu acho que de meio ambiente, eu acho que não, não tem mais foto. Legal. Não, legal, legal. Aí, vamos para essa próxima foto aí, Breno? Vamos lá. Cara, com a complexidade da obra e a grande quantidade de obras de artes especiais, os viadutos, a ponte sobre a represa Billings, foi necessário a construção de vários pátios pré-moldados para suprir a demanda dessas obras complexas. Não tinha como eu ir na esquina e comprar a viga, não tinha como eu ligar para alguma empresa que poderia me fornecer, porque era o volume, era gigante, era um volume gigante. tão foi necessário, foi preciso que fosse feito pátios de pré-moldado. E aí, eu queria conversar com vocês, eu até trouxe algumas fotos sobre o pátio de estacas e o pátio de aduelas. Tá, Sandro, legal, mas vamos lá, onde você quer chegar? Quero chegar ao seguinte, a Mariana falou e aí ela falou bem e gravou isso na minha cabeça, porque no primeiro dia de aula eu achei, Mariana, que engenheiro civil só fazia prédio, eu achei isso e me falaram assim, Sandro, já tem muito prédio, não tem mais prédio para fazer, o que você está fazendo aí? E aí, na verdade, o engenheiro civil está preparado para gerenciar o que você colocar na mão dele, amigo, essa é a ideia, essa é a ideia, porque os pátios de pré-moldado, o gerenciamento dos pátios era de forma industrial mesmo, estilo chão de fábrica, sabe, o pátio de estacas que a gente está vendo aí nas fotos, e é legal ver nas fotos, você está vendo os berços e você está vendo os pórticos, né, esses, as estacas que eram feitas, elas eram de 800 milímetros, e aí, quais eram os números? E era uma coisa que precisava seguir a risca para o sucesso do empreendimento, eram feitas 12 estacas por dia, todo dia, tinha concretagem às três horas da tarde, era engraçado, quando a gente, eu vim do interior, no interior, a igreja bate o sininho e tal, meio dia, tem aquilo tudo, quem é do interior entende isso, lá, três horas da tarde, batia o sino, era a concretagem, amigo, das estacas, e aí, esperava-se que para o nosso trecho precisariam de 1.300 unidades no final do projeto, só que a vocação da fábrica, o treinamento da equipe, toda, como foi desenrolando, foi ficando tão redondo que depois começou a ser fornecido as estacas para o próximo lote a preço de mercado, ou seja, foi, o negócio, ele mudou e o pátio de estacas que antes ele seria, no nosso cronograma, ele seria finalizado num tempo X, ele avançou para que fosse fornecido as estacas para o próximo lote, que era rentável, que era viável para o negócio. O interessante é, que a gente está vendo nas fotos aí, foi a engenharia envolvida na movimentação dessas estacas. Elas eram todas pretendidas e aí, no concreto protendido, lá no final, vocês vão ver o que é isso aí, mas pretendida e essa pretensão, ela permitia retirada no outro dia, eu não falei para vocês que todo dia era concretado? Então, concretou num dia, no outro dia eu estava tirando, amigo, porque ela estava pretendida para liberar o berço, que são, que você consegue ver nas fotos aí, para colocar mais, mais estaca. Legal, legal. Esses pórticos, eles tinham 20 toneladas cada um para esse deslocamento. E a regra de ouro era o seguinte, a premissa era que a fabricação, ela teria que estar sempre com dois meses de antecedência para a cravação. Era assim, eu vou produzir de forma que eu esteja sempre dois meses de antecedência. Tem como passar mais foto aí, Breno? Se a gente tem mais do pátio de estacas? Ou já começa o pátio de aduelas? Olha aí, aí já é a movimentação do pátio de estacas, porque a gente tem que lembrar o seguinte, eu concretei, vou tirar do berço, vou colocar na balsa e vou levar lá para o meio da represa. É isso que é a história, entendeu? Porque as minhas cravações, os meus blocos são lá no meio da represa. Então, os pórticos, eles avançavam de forma que eu ia encaixando, ela ia até o ponto, até o extremo das balsas, elas eram depositadas nas balsas e eram levadas até a represa onde estavam sendo as cravações. pode passar, aí eu tenho uma foto, é uma foto superior das estacas sendo colocadas na balsa e o meu bate-estaca já embarcado lá produzindo o serviço de bate-estaca, lá já entra em um dos blocos. Beleza, vamos para frente. Aqui, é a produção, é no momento que nós estávamos fazendo o pátio de estacas e aí é o pessoal todo trabalhando, né? Antes a foto era já pronto, né? Aí vocês observam que os pórticos eles não estão ainda montados, está começando a ser feito, e aí eu precisei de caminho de serviço para chegar aí, entendeu? Eu precisei de caminho de serviço para chegar aí, para trazer todo esse material para o guindaste chegar aí, para começar a encaixar os pórticos de 20 toneladas, então, essa que é o raciocínio, uma coisa vai puxar na outra, né? Pode continuar, Bruno. Bom, então, pessoal, eu falei do pátio de estacas, aí eu tinha um outro pátio de aduelas, já as aduelas, Sandro, o que é a duela? Cara, a duela são peças pré-moldadas que, como o Lego, vai ser montado o vão da ponte. Então, essas aduelas, elas eram fabricadas em duas etapas, ela era fundo e a parte superior da forma. Se eu não me lembro, eram duas, eram duas aduelas por dia que eram feitas. No ciclo, hoje, você concreta o fundo de uma, o fundo de uma, a parte, a parte superior da outra, fundo de uma, a parte superior da outra, de tal forma que na semana você consegue duas por dia. E é legal que a engenharia das formas foi tão bacana nesse caso que ela era considerada inteligente, pois ela se ajustava nas duas fases, né? Porque eu trabalhava com as formas em uma fase, depois ela se ajustava através de montagens com equipes altamente treinadas e nós fazíamos a outra parte superior. De forma que eu conseguia aumentar a produtividade. Por quê? Porque eu não precisava ficar deslocando peça para um lado e para o outro. Ela estava ali e ela mesmo se resolvia, né? É legal falar que foi tão bom para a produtividade essas formas, elas custaram sete milhões na época e foi viável para o negócio, né? E é interessante e fundamental quando a gente trata de negócio e trata de engenharia, de custos, que o fundamental não é olhar simplesmente o custo, e sim a receita e a produtividade que esse custo pode gerar. A curiosidade no parte de aduelas, tem mais alguma foto aí? Eu vou falando e aí acaba... Aí eu acho que está dando para ver melhor a aduela, ela já embarcada, né? Está legal, também está legal. E a curiosidade, nesse parte de aduelas, é que foi usado um pórtico de 150 toneladas, um monstro. Esse pórtico, ele só foi usado na ponte Rio Niterói. Lá na construção da ponte Rio Niterói, nós usamos o mesmo pórtico. Pessoal, nós estamos falando da construção de uma ponte de 106 metros de vão, que na época era a maior do país. Hoje devem ter duas, três no máximo, Praticamente toda pré-moldada. Você fazia toda... Por isso desses pátios pré-moldados, né? Um puta desafio de engenharia. Era interessante que toda a equipe, até grandes expoentes da engenharia no Brasil, que estavam trabalhando na obra também, também tinham muitas coisas, tinham várias descobertas. Várias descobertas. O legal é que para esse monstro aí, que aí vocês estão falando aí de blocos, não estou falando de blocos, estou falando dos pátios de Aduela, para esse monstro que a demanda do concreto da obra, né? Foi necessário a instalação de duas usinas de concreto. Uma era de 100 metros cúbicos por hora e, se eu não me engano, a outra era de 40 metros cúbicos por hora. Ela gerava mais ou menos 15 mil metros cúbicos por mês. Pessoal, 15 mil metros cúbicos por mês. Faz uma conta aí. São praticamente 2.100 e poucas betoneiras. É isso aí que rolava na obra. mais de 2 mil betoneiras. Então, nós estamos falando de uma grande magnitude que também não tinha como eu ligar para o Zezinho da esquina e pedir concreto. Eu tive que fazer a instalação de duas usinas de concreto e, muitas das vezes, precisava ligar para fazer um reforço. e é interessante que, para a concretagem da ponte, tinha que ser levado cinco betoneiras embarcadas na balsa. Imagina só, olha a cena, cinco betoneiras embarcadas na balsa. E é legal que no transporte das aduelas pela balsa, tinha que ser exatamente na mesma posição. Nós não estamos montando um Lego lá? o Lego, se você errar a posição, meu amigo, não encaixa. Tem que voltar tudo e remontar. Então, não poderia ter erro. E aí, nós estamos falando de sequenciamento de atividades, sequenciamento de controles. Eu falo brincando assim, mas existia todo um sequenciamento de controle, existia um setor de qualidade extrema para que erros nessa magnitude não acontecessem. É claro que tinham algumas coisas que precisavam serem ajustadas, mas nada que inviabilizasse a produtividade. Bom, pessoal, fica calmo que eu estou quase acabando. Vê se tem mais uma outra foto. Aqui, eu já estou avançando a ponte e aí o que é legal. Vocês devem pensar assim, pô, Sandro, você veio fazendo a ponte, foi feito a ponte sobre a represa Billings, só que tem um trecho que está aterrado. E aí, essa é a curiosidade. São 20 horas. Aí está a curiosidade. No projeto inicial, no projeto executivo inicial, ela era toda sobre a represa. Toda, toda. Só que na extremidade, nas extremidades, viu que não tinha calado. Ou seja, não era possível a movimentação das balsas devido à profundidade natural da represa. Eu não conseguia chegar com a balsa lá. Então, como é que eu ia fazer a movimentação? Daí, foi feito um dique que durou aproximadamente uns 90 dias. E um aterro com a retirada, com a movimentação da água, foi feito vários corta-rios para fazer essa movimentação, nos primeiros seis apoios. Então, nos primeiros seis apoios, teve que fazer todo esse aterro, teve que ser trocada a solução de fundação por fundação de estacão, de 2,40 de diâmetro, por 13 metros de profundidade cada fundação de estacão. E é legal, e aí, para finalizar, a obra, e não especificamente essa obra, mas a maioria das obras, essa experiência que eu tenho, da maioria das obras que eu venho participando, a obra como projeto no Brasil ainda é um organismo vivo. Pô, mas o que você está falando, Sandro? É como trocar o pneu do carro com ele andando, sabe? Pois as concepções do projeto, ora, são baseadas com pouco investimento de investigação, daí eu falo de estudo de solo, eu falo estudo de interferências, acompanhamento, atualização da área, pois, muitas vezes, existe um grande espaço de tempo e a maioria das vezes, entre a data base do projeto e a execução. Então, a realidade que o projetista encontrava naquele momento, no momento da execução, já é um pouco mais distorcida. Então, ajustes precisam ser feitos. mas é isso, eu trouxe um pouco de curiosidade, eu trouxe um pouco de detalhe, um pouco de perrengue para a gente avançar. Tem mais foto aí? Pode passar mais alguma foto aí? Olha a evolução, eu tenho aterro que a gente conversou e aí ela vai evoluindo, a ponte vai evoluindo e é interessante para a galera que gosta de estruturas aí, que antes eu tenho uma estrutura, uma concepção de estrutura e à medida que eu vou fechando os vãos, eu tenho uma outra concepção de estrutura. talvez uma foto mais próxima vou conseguir visualizar. Tem mais outra, Breno? Já está finalizado? Não? Bom, vocês veem lá no meu Instagram lá que vai ter. depois o pessoal se inscreve lá, me segue no Instagram lá, que sempre eu estou postando foto, várias fotos, tá, pessoal? É legal e aí eu consigo mostrar um pouco do meu dia a dia e um pouco de como dos perrengues que a gente passa e que eu amo, amo ser engenheiro, adoro todas essas soluções que são necessárias, muitas das vezes você tem que ser psicólogo, você tem que ser motivador, a equipe é o seu espelho, mas é é é muito motivador, é muito é muito dinâmico e vocês tenho certeza que não vai ter um dia igual ao outro, quem não gosta de rotina está na profissão certa, não vai ter. um dia um dia quebrou o caminhão, outro dia o o o serviço que era para sair não não saiu o cronograma, você precisou fazer uma pirueta, pensar de do tal do plano B, do plano C, do plano D que eu conversei com vocês para continuar no cronograma correto, vai aparecer, você está escavando, está tudo certo, aparece uma interferência, aparece um tubo de fibra óptica do nada, Jesus, mas o que é isso? Aparece ali, mas e aí você tem que resolver, então quem não gosta de rotina está no lugar certo. foi um prazer, pessoal, foi um prazer estar conversando com vocês aí, estar trazendo um pouco da minha vivência e dos perrengues aí, das melhorias e de tudo legal que acontece. Muito gratidão. Muito obrigado, viu? Acho que, pô, eu fiquei que bobinho, sabe? Por mais que eu estivesse trabalhando nisso, poder fazer o material e tudo mais, acho que a gente fica, pô, sabe, dá um brilhinho no olho, assim, porque é muito legal conhecer essas experiências e tudo o que rolou lá dentro, né? E aí a gente tem umas dúvidas da galera aí, se o pessoal quiser abrir o áudio aí pra perguntar, Ingrid fez uma pergunta, o Marcos também fez, a Sabrina também, vocês querem falar aí? Eu quero, galera, aqui elas, vou começar então. Primeiro, sigam o Sandro, tá, gente? Ele é muito marqueteiro, vários vídeos lá, entendeu? Sigam ele nas redes sociais. E, Sandro, como que você foi parar na Rodoanel? Como que foi essa experiência assim pra você? Conta pra gente. Bom, houve um processo seletivo, era, quando, quando, quando eu formei, era 2007 pra 2008, o Brasil era uma outra realidade, hoje estamos passando por uma realidade completamente diferente, tá? Mas quando eu entrei na faculdade, não tinha, me falaram assim, tá? Você tá, você é maluco, cara, você vai entrar, você vai fazer engenharia, não tem mais, não dá pra fazer mais prédio, não, cara, não tem mais isso. Então, eu entrei, fazendo engenharia nesse contexto e saí em outro contexto. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar, porque investimento é proporcional a obras. Então, infelizmente, a gente tá muito, nós precisamos de investimento público e coragem e um monte de coisa que vocês sabem aí, dos nossos governantes, pra que as coisas começam a acontecer, as obras de infraestruturas necessárias precisam acontecer, até porque é uma vergonha, nós, no Brasil, nós não temos quase nada de esgotamento sanitário, parece que, ué, cara, e aí, nesse, nessa, desculpa aí, deixa eu voltar pra sua pergunta, o que aconteceu, houve um processo, um processo seletivo, que veio uma empresa de São Paulo, que ela tinha, existia muita demanda, muita demanda, e ela precisava fazer, recolher alguns engenheiros que estavam formando pra ela moldar conforme a política da empresa. E aí, eu me candidatei, eu fui um dos, um dos, um dos, um dos escolhidos lá, tal, foi uma coisa, uma coisa foi ligando a outra, mas, é, é, é aquilo, é muito importante os estágios, os estágios são muito importantes, até, porque, é, é até o, o conhecimento, o networking que você começa a fazer, né, você começa a conhecer uma pessoa, você começa a conhecer outra, seja, agora, agora vocês já me conhecem, entendeu, então, as coisas são assim, uma coisa conecta a outra e vai avançando, mas foi um desafio, vocês imaginam só, formando, e aí, encarando isso aí, que eu falei pra vocês, foi um, foi um, um salto, eu tive que ter um, um salto aí, de aprendizado, mas eu não me arrependo, realmente, eu vou falando, e muita coisa, a maioria das coisas que eu estava conversando com vocês, eu fui lembrando, porque, é uma coisa que a gente vivenciou, e aquilo vai acontecendo, vai, vai aparecendo, mas é isso, alguém mais? Mais perguntas tem, Marcos, vamos querer falar aí, não posso perguntar aí também, se eu souber, pode falar, Marcos, desculpa, porque, eu queria saber assim, qual foi o maior desafio seu, assim, que você já, já passou, uma obra de esporte, porque eu fico olhando assim, vendo você falar, tipo, é muita coisa diferente, ao mesmo tempo, é, eu queria saber assim, qual foi o maior que você, ou parou, e pensou assim, cara, será que isso vai dar certo, se não vai, vai ser o maior desafio mesmo? Marcos, toda obra, toda obra tem um desafio, que dá frio na barriga, que eu nunca fiz, que eu preciso sentar, que eu preciso estudar, que eu preciso ligar para a professora Júlia, às vezes, ligo para outra professora, e olha, como é que resolve isso? Olha, Sandro, eu pensei desse jeito, por isso que eu digo a questão do networking, muitas das vezes, a gente liga para colegas, fala, olha, eu estou com esse problema, você já teve alguma solução, você já passou por isso? Muitas das vezes acontece, Marcos, não, eu já passei por isso, eu resolvi desse, desse jeito, e muitas das vezes, é, não fica nem a resolução de um, nem a resolução de outro, você consegue fazer uma adaptação, um ajuste diferente do seu jeito, e acontece, acontece, agora, é comum, que cada obra tem um desafio, né, é, tem obra que o desafio, é, o planejamento, tem obra que o desafio, é o cronograma, tem obra que o desafio, são as soluções de engenharia, né, tem obra, para vocês terem noção, eu estava trabalhando agora, numa situação de tratamento de esgoto, que tinha toda a parte civil, e tinha toda a parte elétrica, a parte mecânica, e a questão das instalações dos equipamentos, e estudar os equipamentos, amigão, tive que estudar tudo isso, e cada equipamento, é um livro assim, cada um é um desafio, mas, é um desafio diferente, cara, é um desafio que, que instiga, sabe, é um desafio que, é muito legal, e é muito satisfatório. Alguém mais? Tem mais uma aqui? Ingrid, você vai falar? Pode perguntar, Breno. Pode perguntar, deixa eu achar aqui, ela botou aqui, pelo que viu, planejamento e gestão, foi essencial nessa obra, quero saber, se ele sabe, quanto tempo, mais ou menos, foi usado em planejamento, antes de iniciar a execução? Olha, foi, foi executado por volta, de, de, três a, não, seis meses anterior, era só, só planejamento, e nós tínhamos um setor, específico, uma das obras, uma das obras, devido a complexidade das obras, você tinha vários setores, você tinha um setor de planejamento, com dois engenheiros, dois engenheiros e três, e três técnicos, dois engenheiros e três técnicos, trabalhando só com planejamento, mais nada na obra, só isso, você tinha um setor da produção, e na setor da produção, você tinha vários engenheiros tomando conta, cada um do seu setor, um cara só de pavimentação, um cara só de terraplenagem, um cara só com obras de artes especiais, um cara só com obras de arte corrente, drenagem, então, não existe esse negócio, de, ah, eu faço tudo, não, quanto maior a obra, mais específico, você vai ficando dentro do empreendimento, né, então, era, eu, eu cheguei, eu trabalhei um pouco no planejamento, eu trabalhei um pouco na medição, transformando tudo isso daí que vocês viram em receita, traduzi isso em receita, eu trabalhei à noite, tocando, é, a, o pátio de aduelas, então, muitas coisas foram, foram acontecendo, então, você disse, e é verdade, o planejamento, sempre é essencial, porque, é uma, é uma balança, menos planejamento, mais custo, sempre vai ser assim, se você tem menos planejamento, você tem, menos oportunidade, de corrigir rumo, se você tem menos oportunidade, de corrigir rumo, muitas das vezes, você está, gerando um custo maior, para fazer a mesma coisa, e você não está, alcançando, a máxima produtividade, Eu tenho uma dúvida também, e os alojamentos, vocês ficavam alojados ali perto? Não, cada, cada casa era de um jeito, eu, eu, como eram, eram todas as, foram, foram contratados alguns engenheiros, a gente, na época não era casado, e tal, foi alugada uma casa, que era em São Paulo, não era, não era, era próximo, mais ou menos, da obra, mas, foi alugada uma casa, um apartamento grande, que aí ficou, os três engenheiros, que eram, que não eram de São Paulo, digamos assim, agora, você tinha, várias casas, e é normal acontecer isso, você tinha, várias casas, no entorno da obra, que você, alocava, encarregados, você alocava profissionais, você alocava operadores, nessas casas, no entorno da obra, e isso faz parte, do seu custo operacional, para, para você gerenciar o negócio. O Yuri falou também, tinha uma pergunta, quer falar Yuri? Vou, vou falar sim, boa noite, Ana. Boa noite, Yuri. Na verdade, a pergunta não é, não é minha, na verdade, é do Ramon, ele não conseguiu mandar no chat, mas, manda um abraço para o Ramon, manda um abraço para o Ramon. Pode deixar. Uma pergunta muito interessante, também, em relação à, a dinâmica de outras empresas, que estavam envolvidas na obra, né, como que era essa, essa dinâmica, né, às vezes, eu imagino que, algumas empresas, elas necessitam, a obra demanda certas questões mais específicas de engenharia, né, então, trabalhos mais, em áreas mais específicas, como que era essa dinâmica, quantas outras, né, mais ou menos, as empresas participaram da obra, como que fez? Pô, legal, legal essa pergunta. Seguinte, como, como a, a, o, era muito grande, ele era dividido, conforme eu falei, em cinco lotes, né, eu fiquei no lote três, no lote três, eram três grandes empresas, que eram, faziam um consórcio, né, e essas três grandes empresas, no momento da concepção, e é assim que acontece no consórcio, tá, no momento da concepção do consórcio, lá tá, olha, eu vou ter 30%, olha, eu vou ter 20%, olha, eu vou ter 10%, geralmente é assim, existe uma porcentagem, do empreendimento, para cada empresa, isso na licitação, já é falado, então, geralmente, existe uma empresa líder, por exemplo, ah, existe uma empresa com 40% do negócio, ah, a outra é 30, sei lá, 40, 30, 70, sobrou 30, 40, 30, 30, então você tem uma empresa líder, legal, essa empresa líder, geralmente, ela escolhe, onde ela vai atuar, ah, não, eu vou, eu vou atuar, e geralmente, os grandes negócios, eles são divididos em três pontas, primeiro, a gerência do contrato, que é realmente, o coordenador geral da obra, é o que, é o que, tá no leme ali, você tem o administração, a administração da obra, e você tem a produção, tá, como essa obra era muito grande, não existia assim, a empresa A vai ficar só na gerência do contrato, a empresa B só na produção, e a empresa C vai ficar na administração, não, mas existem outras obras que é desse jeito, tá, Yuri, tem outras obras que são desse jeito, cada empresa fica com um setor, ah, o meu setor é planejamento, então vão ser só os meus funcionários, ah, o meu outro setor é terra plenagem, só os meus funcionários vão estar ali, mas, não é uma, não é uma estratégia tão inteligente, a estratégia mais inteligente, é você ter colaboradores da sua empresa, em todo o espectro, de todos os departamentos, isso é mais inteligente, e é isso que acontecia no Rodanel, no planejamento você tinha, eu falei para vocês que eram dois engenheiros, um de cada empresa, e o técnico era da outra empresa, então foi, era essa a dinâmica, o gerente do contrato, sim, ele era da empresa que detinha a maior porcentagem do negócio, mas, o outro cara abaixo dele, já era da outra empresa, ou seja, de forma que, que todas as empresas, é, estavam contribuindo diretamente na obra, com os seus profissionais, e muitas das vezes, e existia um balanço, tá, Iuro, existe sempre um balanço, por exemplo, a empresa A, eu vou colocar, tantos equipamentos para trabalhar na obra, num valor X, a empresa B, eu vou colocar, tantos colaboradores na obra, num Y, e a empresa Z, eu não vou colocar ninguém, beleza, você vai pagar essa conta aí, numa balança, entendeu, ó, você contribuiu com X, você contribuiu com Y, você não contribuiu com nada, X mais Y, nada, vamos dividir por três, é geralmente assim, existe um balanço, é um negócio, isso é um negócio, então existe um balanço, que aí você consegue, equilibrar, galera, é uma porradaria doida, é um negócio, tenso, mas no final dá certo, no final dá certo. A gente tem uma pergunta aqui, do William também, e tem outras duas do David também, William, você quer falar aí? Oi Sandro, boa noite. Boa noite. Você falou que você é de uma cidade do interior pequena, eu também sou, sou de uma cidade que, eu sou de uma cidade que até 2009 não tinha rodovia pavimentada, e você lidou com isso, e também é uma área que me gera muito interesse, sabe, aí eu queria saber de você, qual é a sensação, de ver uma obra de esporte, concluída, você saber que você está levando desenvolvimento para lugares assim? Você vai fazer eu chorar, William? Faz eu chorar não, cara, porque realmente, quando, foi até uma conversa que a gente começou a conversar, com o PET, com o pessoal do PET, e aí eles me perguntaram uma coisa que criou uma reflexão, pô, Sano, a obra, o que fez você pensar e tal? E aí veio na minha cabeça a mobilidade urbana. Como a mobilidade urbana salva vidas? A mobilidade urbana muda completamente o hábito e a rotina das pessoas. cara, se você demora duas horas para você chegar na sua casa, você tem um estilo de vida. Se você demora meia hora, você tem um estilo de vida completamente diferente. Entendeu? E aí nós estamos falando de movimentação de grandes massas. E aí só o fato de quando eu falei no inicinho lá, pô, está reduzindo 30% na Bandeirantes, 35% na Marginal Pinheiros, parece uma coisa meio solta, meio, ah, beleza. Cara, não é beleza não, isso daí está impactando em uma hora, uma hora e meia na vida de uma pessoa. Entendeu? Está fazendo com que uma colega nosso consiga fazer engenharia, porque ele consegue sair do trabalho e ir na faculdade. E dá tempo, senão não dá tempo. Sabe? São coisas, são coisas que criam uma reflexão que realmente faz a gente ficar motivado, faz a gente acreditar que é necessário o investimento em infraestrutura inteligente. Infraestrutura inteligente. Não estou falando de sair fazendo um monte de pista, não. Precisa ter inteligência, precisa investir em multimodais, precisa ter toda uma engenharia que nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer. precisa ter toda essa engenharia para que as coisas no final de tudo culmine realmente na vida das pessoas, na melhoria da vida das pessoas. Muito bom. Obrigado pela pergunta, Pauline. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do David também? Você quer perguntar, David? Eu posso fazer a pergunta? Tem uma aqui que foi até bem parecida que eu pouco tinha pensado aqui, que é a questão se teve algum reaproveitamento. Ele falou aqui do volume de corte, se foi possível dispensar o volume de terra em algum bota-fora próximo, ou então se a obra reaproveitou. Até porque na hora que você falou sobre a questão do leite, do sub-leite para poder receber a pavimentação, a utilização de várias camadas. Tinha um reaproveitamento? Você tirava de um lado e colocava no outro ou não? Porque eram quilômetros de leite que você deveria ter que construir. Obviamente que isso é um custo o transporte de toda aquela carga para poder chegar para você fazer isso é algo complicado realmente. Mas como fazer esse reaproveitamento dentro da obra? Alguns trechos, sim, Breno. Alguns trechos existia o diagrama de massas. O diagrama de massas que é realmente corte, aterro, o que você aproveita aqui, você movimenta para lá, isso está dentro do planejamento. Esse diagrama de massas para você fazer essa movimentação. Só que, infelizmente, nessa obra tinha uma particularidade grande. O material era muito pobre, ele não tinha suporte. A gente tinha muito material de solo mole, que é o jargão que a gente usa. Ou seja, é um material que ele não aceitava compactação, era um material muito pobre, as suas características químicas e físicas dele eram muito pobres. Então, grande parte precisou ser movimentado e precisou ser descartado, em bota-fora. Mas é claro que vocês estão pensando direitinho. O ideal é o diagrama de massa ser zero. Tudo que você cortou, você aterrou. Esse é o ideal. É isso que tem que ser. Mas, muitas das vezes... Só que isso independe, isso tem a ver com a geografia do local, isso tem a ver com toda a distribuição e precisa ser pensado no momento da concepção do traçado. quando foi feita a concepção do traçado das alças e da rodovia, foi pensado em aproveitar o máximo possível do material. Você retirar o menos possível. Isso é lá no momento da concepção do projeto executivo. Teve uma outra pergunta aqui do David que se foram necessárias muitas alterações no projeto para lidar com questões como desapropriação e licenças ambientais. Muitas! 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 Muito! Muito! Eu estou falando de começar do zero então eu tenho um volume gigante de desapropriação e quando você fala em desapropriação eu estou falando de tratamento particular eu estou fazendo tratando caso a caso caso da Dona Maria ela tem essa situação casa do seu José ela tem outra situação do Sebastião ele tem outra situação e aí nós estamos falando de mais de 100 200 300 casas que precisa fazer esses remanejamentos então com certeza houve uma fase que mas essa fase ela foi no início por exemplo foi uma fase de implantação de desapropriação ela estava descolada do projeto que se entendia que o negócio só era viável se isso tivesse sido resolvido se não não era viável o negócio pelo fato de tudo pode acontecer e hoje é engraçado que eu trabalho com urbanização de favelas hoje eu estou numa obra de urbanização de favelas eu acabei de retirar 40 famílias em risco e aí eu tenho toda uma situação eu tenho uma equipe de assistentes sociais na obra que elas vão primeiro conversam com as famílias negociam com as famílias para depois a gente retirar e tirar essas pessoas de risco depois eu fazer unidade habitacional e alocar essas pessoas eu fugi lá mas aqui eu não fugi não adianta não uma hora te pego eu queria fazer mais uma pergunta também a questão na prática para a gente que está estudando e tem gente que já tem interesse de poder tem o sonho de poder seguir nessa área você acha que é algo que vale a pena a gente investir que vale a pena correr atrás para a gente poder conseguir um emprego nisso nessa área como que é o mercado de trabalho dessa área e tudo mais se você puder falar um pouquinho com a gente sobre como que é isso e até a questão também assim quero muito seguir nessa área o que eu devo fazer cabe uma especialização talvez não cabe como que é se é na prática mesmo essas questões mais práticas mesmo o seguinte aquilo que eu falei para vocês eu fui as coisas foram acontecendo e por acaso a empresa que eu estava prestando o processo seletivo ela ela trabalhava com construção pesada e quando você trabalha com construção pesada possibilita você trabalhar com tudo cara que são grandes obras tem tudo tem drenagem tem terraplenagem tem pavimentação tem tudo diferente de você se você trabalhar especificamente em um ponto ou outro estudo sempre é legal sempre é legal sempre é legal você achar uma vocação mas estuda uma coisa que você gosta acabou esse negócio porque se você estudar uma coisa que você gosta uma coisa que você se identifica uma coisa que você fala isso aqui eu quero ser bom nisso quero ser bom em pavimentação tem campo muito campo eu quero ser bom em terraplenagem muito legal esse negócio vou zeradão e chega lá eu aprendo na raça pô acontece também mas se você estudar se você fizer uma especialização é legal você é mais assertivo muito mais interessante agora o mercado de trabalho hoje o mercado de trabalho não está dos melhores porque é a realidade que nós estamos estamos avançando hoje as edificações deu um boom imobiliário pelo menos aqui em São Paulo toda esquina estava fazendo prédio aqui tem um boom imobiliário então teoricamente você conseguiria uma oportunidade mais fácil hoje no setor nesse setor por quê? porque é o é o é a vocação do momento é só isso talvez daqui a seis meses a vocação pô Sandro começou a a e já começou esse movimento aqui em São Paulo de liberar várias linhas de metrô várias entendeu? e aí meu irmão linhas de metrô é mil pessoas são mil pessoas então é tudo eu infelizmente não tive a oportunidade de trabalhar em metrô ainda está faltando pô está faltando trabalhar em metrô mas é é uma é um outro mundo é um outro mundo você tem todo uma serviços altamente específicos e tal aí é construção pesada também você pô você pode acontecer dessa oportunidade surgir no momento que você né está pronto para essa oportunidade mas o legal é cara o que a engenharia é assim ó é assim tem lugar para todo mundo se você seguir uma vocação tem lugar para todo mundo então você pô aí eu quero trabalhar só com pavimentação você pode trabalhar só com pavimentação pô Sandro eu sou cara eu sou fera manjo muito eu vou sei lá vou trabalhar com projeto executivo vou fazer vou fazer projetos de pavimentação pô legal vou fazer projetos estruturais Sandro eu quero fazer projeto executivo dessa ponte aí aí são são caminhos específicos entendeu eu quero aí aí você vai ter que fazer uma especialização em estruturas não adianta você achar que você vai sair e vai fazer um vai fazer um projeto executivo de uma ponte aí provavelmente primeiro ninguém vai ter coragem de te comendar isso aí mas aí uma coisa vai vinculando na outra entendeu mas é legal dizer seguinte às vezes dá um frio na barriga né de falar assim cara eu vou formar e pô o Sandro maluco falou que pegaram ele jogaram ele lá jogaram ele lá no rodanel com sei lá quantos 14 viadutos uma ponte sei lá um monte de coisa não cara quanto maior o empreendimento empresas sérias tem que fazer isso mais o tratamento que elas tem com você eu entrei eu entrei como trainee eu não tinha nos primeiros sei lá 3 4 meses era mais ver toda aquela situação ver o que estava e aí você vai pegando situações específicas daí você consegue aos poucos depois de trainee você avança e é legal ninguém perguntou sobre como é geralmente aí os as etapas aí as fases do engenheiro como que ele é como que o mercado de trabalho trata ele nas etapas e tal ninguém perguntou isso ainda eu achei que a galera ia perguntar porque eu tinha dúvida quando eu via às vezes sei lá logo falava assim espera-se engenheiro pleno cara legal espera-se engenheiro sênior essa vaga é para engenheiro treinir nós estamos falando de graus de responsabilidade e tempo de formação também entendeu tempo de formação à medida que você vai avançando o tempo de formação eu tinha tem uma uma colinha não sei eu cheguei a dar uma olhada nisso que eu não sabia ao certo eu acho que eu era era mais ou menos assim é sei lá o treinir o treinir eu acho que era é até até cinco anos você era considerado meio treinir depois júnior não era mais ou menos assim treinir você você entrava você logo que você entrou você formou e tal e treinir treinamento como nas maiores empresas a gente seguia esse rito depois você era classificado com júnior quando você já tinha cinco anos de experiência depois de seis a nove você já era classificado como pleno e aí eu estou falando de à medida que você aumenta a sua classificação o seu espectro de responsabilidades aumenta e aí a partir de nove anos você já era meio considerado sênior então os gerentes o gerente de planejamento o gerente de produção eram engenheiros sênios que já passaram algumas etapas já erraram já acertaram e aí era mais ou menos essa fase hoje o mercado de trabalho inventou o tal de analista antes do treinir tem um analista provavelmente vocês vão ver em algumas coisas analista analista está no nuance por que da realidade do país vai mudar e aí vão caçar vocês aí vocês vão começar a mandar novamente fiquem tranquilos cristiano mandou uma pergunta aqui também é se você quiser falar cristiano eu posso falar como que alguém que ainda está estudando ainda pode conhecer mais do mercado e da vida de um engenheiro além do estádio desculpe você pode repetir não entendi como é claro como que alguém que está estudando ainda pode conhecer mais do mercado e da vida de um engenheiro além do estádio primeiro estudo de caso é uma é uma boa uma boa oportunidade por isso que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês porque eu tinha esse receio eu tinha essa pergunta como que eu vou porque a gente ou a gente às vezes a gente vê discovery channel pô caraca ou é discovery channel ou você fica no estágio muitas das vezes você fica às vezes um pouco frustrado porque é o estágio não é tão legal e tal mas o estágio é o caminho e se o estágio não estiver legal pessoal procura outro entendeu estágio não é para completar o tempinho de estágio ali não estágio é para você conseguir network para você começar a ver soluções de engenharia e para você sentir a energia da obra é isso que é o estágio não é para ah não tem o estágio obrigatório tem aquele não é isso não porque essa é a oportunidade de errar de acertar de sentir a energia né da obra e e vamos que vamos agora realmente é mais difícil é mais difícil é mais difícil a gente conversar você escutar um profissional todas as vezes você tem que cair às vezes levantar e mas é esse o raciocínio eu quero perguntar também bom Sandro apesar da gente ter uma crescente no número de mulheres dentro da engenharia trabalhando como engenheiras essas obras grandes costumam até menos o menor número né de mulheres por causa de ser distante e de e de exigir que as pessoas se desloquem tanto ou mudem de lugar como que era na como que é para você nessas grandes obras você tinha muitas colegas mulheres trabalhando tanto como engenheiras ou em cargos inferiores cada dia cada dia eu sinto cada vez mais aumento o número de mulheres na engenharia né para mim é muito comum para mim é muito comum mas eu acho que existe ainda um um degrau muito grande para realmente equiparar a quantidade de mulheres eu não sei como é a sala de vocês geralmente são poucas mulheres que se até entram na engenharia né acho que tomara que isso seja mudando tomara que isso seja mudando porque poxa eu prefiro muito mais despachar trabalhar mulher tem garra mulher não tem muita gracinha não tira o foco eu eu até prefiro acho bem bacana mas é necessário realmente uma uma existe eu não não quero não quero aqui não quero aqui tapar o sol com a peneira que a gente vive numa a gente ainda continua numa estrutura machista que precisa muitas das vezes que precisa mudar que isso daí já já passou não é não é para existir mais isso né então é nesse é nesse raciocínio não vejo nenhum demérito nessa grande obra ela nós tínhamos infelizmente acho que eram duas mulheres do setor do meio ambiente uma engenheira ambiental três uma era engenheira ambiental era gerente de ambiental a outra era gerente de qualidade e a outra era gestor ambiental mas é isso mesmo Rafa vamos para cima é então acho que nas salas de aula a gente tem visto uma crescente bem boa no número pelo menos dentro da engenharia civil né acho que nas outras engenharias eu já não sei mas a gente não costuma ver tanto nessas grandes obras de engenharia né apesar da gente ver muitas engenheiras atuando dificilmente eu vejo ou conheço alguém que tenha trabalhado em grandes obras o que acontece é que isso é o reflexo do pouco ingresso das mulheres para trás né como como as grandes obras de engenharia elas absorvem engenheiros mais experientes automaticamente os engenheiros mais experientes ou seja que tem mais tempo de engenharia eles são homens pelo resquício de lá de trás agora você está me trazendo que existe você está notando um ingresso muito maior das mulheres eu acho que tem que ser assim não tem diferença nenhuma não tem diferença nenhuma não tem essa de ah canteira de obra não é para uma não tem nada disso não tem nada disso a mulher chega dá dá orientação e e acabou não tem conversa não aí o que acontece é eu imagino que vai vai acontecer que as próximas obras as próximas grandes obras vai se vai notar uma quantidade maior de mulheres eu queria falar meu nome é Camila eu acho que poucos me conhecem eu sou da turma do Sandro e da Júlia estudei com eles aí na UFJF aparece aí Camila cadê você que eu quero ver seu rosto mais de dois anos liga gente o que vocês fazem isso comigo apareci que legal que bom ver vocês eu estava só ouvindo mas já que agora eu falo de mulheres na obra resolvi aparecer aqui para falar um pouco sobre a minha experiência porque eu trabalho com construção de ferrovia eu moro em Brasília desde que eu me formei eu moro aqui em Brasília já são 11 anos morando em Brasília e trabalho com construção de ferrovias que é uma grande obra né que a gente tem e como que é a questão da mulher dentro do dessas grandes obras né hoje eu não trabalho diretamente no canteiro de obra eu trabalho mais com a parte de planejamento já fui auditora de obra e eu fico mais em Brasília dentro do escritório mas na obra no canteiro de obra tem muitas engenheiras tem muitas mulheres trabalhando e eu acho que a gente tem que sempre impor o nosso lugar e mostrar que a gente é capaz tanto quanto os homens os engenheiros são e assim existe um respeito dentro da obra como o Sandro falou a gente ainda vive um machismo muito estrutural mas a gente tá aqui pra mostrar que a gente também é capaz e que a gente tem que ter o nosso lugar sim e que a gente é capaz por isso fico muito feliz de ver vocês dessa iniciativa do PET que bom fico muito feliz de participar um pouquinho aqui ouvindo vocês ah eu fiquei muito feliz de você aparecer e falar nossa gratidão obrigado obrigado